Você sabia que ao final de solo leveling, Sun Ji-woo coleciona um número superior a 10 milhões de sombras? Isso torna praticamente impossível falarmos de todas as sombras do Necromante, mas isso não impede a gente de listar as mais poderosas e contar como Sun Ji-woo as conseguiu, seus feitos e suas habilidades. E pra quem pensa que o Rei Formiga Beiru, talvez a sombra mais famosa da série, se encontre em primeiro lugar, está muito enganado. Existe uma outra sombra ainda mais poderosa que essa no arsenal do nosso menino Sun Ji-woo. Mesmo residindo em um universo repleto de magia, o planeta Terra de solo leveling sempre foi exatamente igual ao nosso. Mas cerca de 10 anos atrás, aconteceu um evento inimaginável que mudou toda a estrutura e a forma de se viver daquele mundo, o tornando completamente diferente de tudo o que o nosso planeta Terra já viu. Portais misteriosos ligados a outra dimensão surgiram ao redor de todo o globo, trazendo consigo a magia e monstros que até então não passavam de mitos criados muito tempo atrás. E com a magia proveniente dos portais, poderes fantasiosos e fantásticos passaram a despertarem em um pequeno e aleatório grupo de pessoas. Essas pessoas logo ganharam o título de caçadores por caçar os monstros saídos dos portais e assim se provaram como verdadeiras armas biológicas com poderes em mãos que superaram em muito as armas modernas. Magos capazes de conjurar magias hiperdestrutivas com poder suficiente para arrasar edifícios inteiros em milésimos de segundos. Curandeiros com poderes curativos tão potentes que são capazes de curar absolutamente qualquer ferimento imaginável em um piscar de olhos. E até mesmo lutadores com a capacidade de se transformarem em bestas mais temíveis até do que as saídas dos portais. Todos esses poderes são tão incríveis que só os vimos em contos ou lendas muito antigas. Mas e se eu te contar que o maior de todos os poderes possuído por um humano não é nenhum desses citados anteriormente? Você já sabe do que eu tô falando, né? Hoje vamos conhecer o poder que não só marcou o universo de solo leveling como também todos os fãs da obra. Um poder que mesmo em todo o cosmos apenas duas entidades o possuíram em sua totalidade. Um poder que faz até mesmo o nosso querido Sun Jin-woo ter uma presença quase que vilanesca para aqueles que não estão acostumados. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre as sombras do monarca e listar as sombras mais poderosas do Sun Jin-woo. Como ele as conseguiu e quais os seus feitos e suas habilidades. Se você ficou curioso com o tema do vídeo saiba que esse é o segundo de uma série de vídeos aprofundando o universo de solo leveling aqui no canal. No primeiro a gente falou sobre a verdadeira identidade da estátua de Deus onde eu contei tudo sobre a sua história e seus poderes como o grande arquiteto do sistema ou o grande feiticeiro Kanjiaru. Muita gente curtiu o vídeo e isso me deixou muito animado para continuar com essa série. O meu próximo vídeo talvez seja falando mais sobre os monarcas de solo leveling. Eu ainda estou decidindo, mas caso você não conheça o canal aproveita então esse momento para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para saber quando o próximo vídeo for lançado. E ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 800 mil inscritos que está chegando cada vez mais rápido. Primeiro vamos falar sobre o que são as sombras. Aqueles mais acostumados com jogos principalmente do gênero RPG já devem conhecer bem os termos necromancia e necromante. Mas para aqueles que nunca ouviram falar ou só conhecem superficialmente, eu vou fazer um breve resumo. Necromantes na ficção são normalmente retratados como magos malévolos que brincam com magias mórbidas ligadas a cadáveres e espíritos, não se importando com qualquer ética ou moral. Todos aqueles que se opõem aos necromantes se tornam mortos-vivos puramente irracionais que só existem para servir os seus mestres. E para completar o combo, os necromantes em si costumam ser vistos como hereges que perpetuaram as suas próprias vidas através da magia negra, tornando assim eles mesmos verdadeiros magos mortos-vivos. E o nosso protagonista Sun Jin-woo faz parte dessa classe de necromantes, para ser mais específico de uma classe superior de necromante. Através do sistema de nivelamento, Sun Jin-woo se tornou um Lorde das Sombras, uma evolução dos necromantes comuns. Sun Jin-woo conseguiu essa classe após participar de uma missão de mudança de emprego, dada a ele pelo sistema. E com os poderes de um Lorde das Sombras, o protagonista adquiriu a habilidade única chamada Extração de Sombra. Essa habilidade o permitiu criar suas próprias sombras a partir das almas dos seus inimigos caídos. Diferente das raças convencionais de mortos-vivos, as sombras do Sun Jin-woo são criaturas verdadeiramente imortais. Já que mesmo se reduzidas ao nada, elas se regeneram instantaneamente usando a mana do próprio Sun Jin-woo para recriar os seus corpos. Tão furtivas que mesmo os caçadores de Rank S não podem as detectar, e tão inteligentes que nem mesmo ao menos parecem mortos-vivos. Além disso, elas têm a maior e mais conveniente peculiaridade de todos entre os mortos-vivos. As sombras são capazes de se esconder e se mover dentro de qualquer sombra. Essa habilidade é tão útil que o Sun Jin-woo a usa para poder carregar consigo o seu próprio exército pessoal dentro da sua própria sombra. Existe um momento na história que eu gosto muito, que é quando Sun Jin-woo vê pela primeira vez o poder das sombras sendo usado com maestria por um especialista. Após sua luta contra o arquiteto, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre sua história e poderes, Sun Jin-woo entrou em um estado de transe que o mostrou memórias de um tempo esquecido. Nessas memórias, ele viu uma guerra entre a luz e a escuridão, anjos e monstros. Os monstros em questão, idênticos àqueles saídos dos portais, lutavam contra os anjos com todas as suas forças. Mas indiferente a isso, os anjos estavam causando um verdadeiro expurgo contra o mal. E após a derrota e a aniquilação completa dos monstros, Ashborn, o primeiro monarca das sombras, chegou na guerra montado em seu cavalo. E usando os cadáveres dos monstros caídos como médium, ele criou um exército inteiro de sombras com dezenas de milhares de soldados astrais extremamente aterrorizantes. Com Sun Jin-woo, e principalmente nós, tendo presenciado essas cenas, um monólogo que exemplifica muito bem essa habilidade foi feito logo em seguida pelo protagonista. O monólogo era, abre aspas, não era o fim para os monstros que haviam morrido. Agora renascidos em sombras e possuindo novos poderes, o exército que antes sofreu um massacre unilateral continuou avançando, não mais temendo a morte. Essa cena mostrou muito bem o que são as sombras do monarca, uma verdadeira legião 100% leal de soldados que nunca diminuem, muito pelo contrário, apenas aumentam. E agora que todos vocês já sabem o que são as sombras e como elas funcionam, vocês devem estar se perguntando quais os principais soldados do Sun Jin-woo, quais os seus feitos e quais os seus poderes. Então, vamos lá. É genuinamente impossível a gente falar de todas as sombras do Sun Jin-woo, isso porque até o final da obra ele coleciona um número superior a 10 milhões de soldados. Por isso, vamos falar em ordem de poder apenas sobre aquelas que pelo menos foram nomeadas pelo protagonista da mais fraca até a mais poderosa. Em 13º lugar temos Kaizel. Para abrir nossa lista, temos o Kaizel, uma sombra criada a partir da alma do imponente Wyvern Albino chamado Kaizelin, a qual o Rei Demônio Baran usava como montaria. Kaizel, apesar de sua imponência, está tão baixo na lista porque ele é justamente uma montaria, tendo quase nenhum poder de combate por si só, diferente dos verdadeiros dragões de sombras. O Kaizel foi obtido após Sun Jin-woo começar um confronto contra o Rei Demônio no Castelo Demoníaco, uma dungeon criada pelo sistema. Ele foi facilmente morto por um ataque básico, apenas para facilitar a vida do Sun Jin-woo contra o Baran, pois o mesmo voava a alturas incríveis com o seu pet. Como já dito antes, o Kaizel não tem muitos feitos de combate, mas velocidade é uma outra história. Kaizel se mostrou tão rápido que conseguiu até mesmo desviar dos ataques de luz lançados pelo Rei Dragão, fazendo manobras absurdas em pleno voo. Como combatente, ele pode até não ser nada demais, mas como montaria, o Kaizel não deve absolutamente nada a ninguém. Em 12º lugar, temos a Formiga Rainha, a mãe de uma sombra que vai aparecer mais adiante na lista e a principal causadora pelo incidente da Ilha Jeju, onde diversos caçadores de rank alto foram vitimados. A Formiga Rainha foi morta pelo grupo de ataque dos caçadores coreanos durante a 4ª excursão para tentar recuperar a ilha que havia sido dominada por formigas, tendo seu cadáver posteriormente recuperado por Sun Jin-woo, que logo a descartou após saber que ela não era tão útil para combate e a mandou de volta para o vazio. A Rainha não era particularmente poderosa em vida, tendo como trunfo um veneno com propriedades ácidas capazes de afetar até mesmo caçadores do rank S. No mais, ela era apenas uma reprodutora, tendo seu foco em aprimorar e aumentar o seu exército. Já em 11º lugar, temos Dima. A gigantesca naga Dima era chefe de um portal rank A que Sun Jin-woo conseguiu após a derrotar com as próprias mãos. Dima é uma naga enorme que porta um tridente extremamente afiado, sendo capaz de até mesmo atravessar a pele dos gigantes, monstros do rank S. Além disso, Dima se mostrou forte o suficiente para rivalizar com esses mesmos monstros, mesmo tendo muita dificuldade. Dima com certeza não é a sombra mais forte de todas, mas no universo de solo leveling ela está muito longe de ser fraca. Em 10º lugar, temos os gigantes. Sendo normalmente monstros chefes de portais do mais alto escalão do rank A, os gigantes surgiram aos mondes no Japão após um gigantesco portal ser aberto em meio a Tóquio. Eles eram tão grandes quanto arranha-céus, tão fortes quanto um rank S médio e tão rápidos que mesmo caçadores especializados em velocidade não poderiam superar. Essas criaturas colossais só foram detidas e transformadas em sombras após o caçador Sun Jin-woo pessoalmente os caçar por todo o Japão, transformando quase todos eles em uma legião que naquele momento era a sua mais poderosa. Em 9º lugar, temos Tan-ki. Outra sombra usada como montaria pelo Sun Jin-woo durante muito tempo foi o grande urso de gelo alfa chamado Tan-ki. Ele se encontra acima do Kaiser, pois diferente do mesmo, ele é sim um combatente feroz. Sun Jin-woo conseguiu a sua alma dentro de um portal vermelho ligado ao mundo gélido. Tan-ki era o urso de gelo alfa de uma floresta inteira dessa raça e foi morto facilmente pelo cavaleiro Ygris, o que não é nenhum demérito como vocês vão ver mais pra frente, né? Em questão de feitos, Tan-ki se mostrou capaz de ferir e dominar até mesmo os temíveis gigantes, criaturas humanoides, canibais que possuem centenas de metros de altura. Esses mesmos gigantes que estavam ameaçando a existência do Japão e mesmo caçadores de Rank S não conseguiam lidar bem com eles, mal causando ferimentos neles. Tan-ki talvez não seja a sombra mais forte do mundo ou a melhor montaria de todas, mas ele com certeza não é nada fraco. Em oitavo lugar temos Iron. Uma sombra que com certeza muitos dos que viram a obra gostam. Iron é uma sombra de um caçador-tanker do Rank A. O caçador Kim-choo foi morto no mesmo portal vermelho do tanque e sua morte foi tão simples, se não mais, do que a da sombra anterior. Kim-choo foi morto facilmente pelo cavaleiro Ygris. Olha ele aqui de novo, né? Após tentar atacar Sun Jin-woo pelas costas. Após isso, ele se tornou uma das sombras mais carismáticas e cativantes da obra, pelo menos na minha opinião. Iron tem como feito de matar facilmente gigantes assim como o tanque, mas diferente do mesmo, o Iron é um lutador que também não deve nada em defesa, tendo um escudo tão poderoso que foi capaz de resistir a diversos ataques do demônio ganancioso Vulcan. Talvez esse feito não pareça tão grande no primeiro momento, mas é bom saber que na época o Iron não tinha metade da força do Vulcan. E mesmo assim, seu escudo se mostrou capaz de resistir aos golpes dele. No mais, Iron tem uma habilidade chamada Grito da Provocação, que faz com que os inimigos ataquem diretamente a ele, ignorando todo o resto. De fato, um tanque extremamente valioso para se ter numa party. Em sétimo lugar, Min-byu-gyu. Diferente de todas as criaturas que vimos até agora, talvez o mais chocante dessa lista temos um humano, e um dos primeiros personagens a aparecer na série, tendo sido transformado numa sombra. Antes, um gentil e amigável caçador healer de Rank S da Coreia, e um dos poucos no mundo inteiro, Byung-gyu participou de todas as raids da Ilha Jeju, mas devido às suas falhas constantes e à perda de um dos seus amigos mais próximos, ele desistiu de ser um caçador e passou a ser um professor de história em uma universidade. Byung-gyu foi transformado em uma sombra após ser morto e ter a sua cabeça devorada pelo Rei Formiga, que posteriormente foi derrotado pelo protagonista. Byung-gyu teve uma existência muito breve como sombra e logo foi mandado de volta para o vazio por Sun-gyu, que o fez para respeitar a vontade do próprio antigo caçador de não precisar lutar mais contra monstros ou entrar em portais. Byung-gyu era um caçador com habilidades de suporte extremamente valiosas e dignas de um Rank S. Sua magia de cura era tão poderosa que poderia regenerar membros perdidos em milésimos de segundos e curar até mesmo o envenenamento mágico causado pela Formiga Rainha. Mesmo sendo um healer, Byung-gyu era mais forte do que caçadores médios do Rank A, conseguindo matar facilmente as formigas-soldados da Ilha Jeju. Já em sexto lugar temos Grit, a sombra de um caçador do Rank S chamado Hwang Dong-su. Esse caçador criou uma inimizade com o próprio Sun-gyu após ele suspeitar que o protagonista havia matado seu irmão. Com isso, ele entrou em um confronto contra um furioso Sun-gyu após deixar o seu então amigo mais próximo à beira da morte para conseguir respostas. Existe inclusive algo muito interessante sobre esse caçador. Enquanto em vida, ele entrou em um conflito com o pai do protagonista da história e após sua iminente derrota, recebeu um aviso e previsão sobre o seu futuro, caso continuasse com a sua ideia de vingança. O aviso que ele ouviu do pai do protagonista foi, abre aspas, E como dito no aviso, Hwang Dong-su foi morto e se tornou uma sombra a serviço de Sun-gyu, não podendo ter paz ou se encontrar com seu irmão mesmo após a sua morte. Agora carregando a alcunha de Grit devido à sua conhecida ganância que até mesmo o cegou, Hwang Dong-su se tornou uma das sombras mais fortes fisicamente do Sun-gyu, estando muito além mesmo do Rank S, o qual ele superou após a morte. Em quinto lugar temos Tusk. A partir desse ponto, as coisas começam a ficar interessantes. Feng é a sombra feita usando a alma de um orc xamã chamado Kar-gal-gan, que Sun-gyu conseguiu dentro de um portal de Rank S. Ele foi morto pelo próprio Sun-gyu após perder os seus guardas e se tornou uma das sombras mais poderosas desde o primeiro momento. Assim, galera, eu disse que as coisas estavam ficando interessantes, né? Porque o Feng tem um tema de habilidades que eu gosto muito. Basicamente, as habilidades do Feng são quase todas ligadas aos símbolos do Zodíaco, sendo essas habilidades as seguintes. Hino do Fogo Ardente, do signo de Aquário. Com essa habilidade, Feng é capaz de disparar uma onda de bolas de fogo. Hino do Fortalecimento, do signo de Gêmeos. Feng é capaz de fortalecer a si mesmo ou a um alvo. Hino da Letargia, do signo de Peixes. Com esse hino, Feng pode petrificar um alvo. Hino do Sono, do signo de Ares. Um hino capaz de drenar a resistência do alvo. Hino do Frenese, do signo de Touro. Feng diminui a defesa do alvo. Com o hino da Agonia, do signo de Câncer, Feng amaldiçoa um alvo com dor intensa. Já com o hino da Cegueira, do signo de Capricórnio, Feng cega um alvo. E com o hino da Fúria, do signo de Escorpião, Feng deixa um alvo em estado de confusão e fúria. E agora que os hinos básicos já foram, vamos para aqueles que eu considero os mais poderosos. Já com o hino da Proteção, do signo de Virgem, Feng conjura um escudo ao seu redor ou ao redor de um alvo, sendo que esse escudo pode até ser usado como barreira. Já com o hino da Combustão, do signo de Sagitário, com esse signo, Feng é capaz de conjurar fogo diretamente em qualquer ponto ou alvo em específico, sem precisar percorrer uma distância. Já com o hino dos gigantes, do signo de Libra, usando esse signo, Feng é capaz de aumentar o seu tamanho proporcionalmente à mana que ele consome, podendo ter até mesmo a altura dos gigantes, ou seja, mais de 100 metros de altura. E com o hino do dragão de fogo, do signo de Leão, Feng dispara um enorme bafo de dragão da sua própria boca. Essa habilidade é tão poderosa, que foi capaz de dizimar o Rei Formiga Beiro e abrir os céus de uma ilha inteira com um único golpe. E ainda tem algo que eu não mencionei antes, que é o fato do Feng possuir consigo um item chamado Orbe da Avareza, que aumenta sua magia em 100%, mas isso não tira o mérito do nosso xamã, que possui um nível muito alto de força. Em quarto lugar, temos Kamish, o grande e malvado dragão vermelho que atormentou todo o planeta com a sua presença. Quando o primeiro portal de Rank S passou por uma quebra de masmorra, toda a costa oeste dos Estados Unidos foi dizimada de uma única vez. Mas isso foi apenas uma saudação do dragão vermelho tirânico, que logo se provou uma ameaça global e que precisaria de centenas de caçadores de Rank S para ser detido, sendo morto apenas pelos cinco hospedeiros de alguns dos governantes. Kamish foi obtido por Sun Jin-woo após um acordo com o governo dos Estados Unidos que guardava o seu imenso esqueleto. Após voltar ao mundo, com um único rugido, foi capaz de quebrar o aquário que guardava os seus ossos, sendo que esse aquário continha a mana de um hospedeiro dos governantes, um caçador de Rank Nacional. Se vocês quiserem um vídeo sobre os caçadores de Rank Nacional, deixa aí nos comentários. Eu já vou colocar na lista, não se preocupem, mas podem comentar ainda assim. Mas assim como algumas das sombras citadas anteriormente, Kamish foi apenas uma sombra temporária, voltando espontaneamente ao vazio, já que seus ossos não tinham mais uma ligação forte com a sua alma. Kamish durou muito pouco tempo como uma sombra e por isso não possui efeitos nesse estado, mas enquanto em vida, foi dito que sempre que sua boca abria liberando seu sopro, cidades inteiras eram apagadas em instantes. Além disso, ele possuía uma habilidade única da raça dos dragões, chamada Medo dos Dragões, uma habilidade que invoca o medo mais profundo e primordial em todos aqueles que o escutam, desde que sejam mais fracos do que ele próprio. Já em terceiro lugar, temos Ygris. Agora entrando no nosso top 3, temos o Marechal das Sombras Ygris, a primeira grande sombra de Sun Ji-woo e uma sombra que pertenceu ao próprio Ashborn antes de acompanhar o nosso protagonista. Sua alma foi obtida após a missão de mudança de classe do Sun Ji-woo, onde o mesmo não tinha a mínima chance contra o Cavaleiro, que estava claramente pegando leve com ele. Sendo assim, o nosso protagonista usou de estratégia para conseguir sair vivo desse confronto. Ygris possui telecinese e como uma das grandes sombras, possui efeitos absurdos, desde vencer um dragão ancião no mano a mano até cortar ao meio esquife de gelo lançado pelo Monarca da Geada, que iria destruir toda a Coreia. Uma das sombras mais leais do protagonista e provavelmente a mais querida dos fãs, esse é o Cavaleiro Sanguinário Ygris. Já em segundo lugar, temos Beero. O segundo Marechal das Sombras é o Grande Rei Formiga Beero, uma criatura que desde o seu nascimento veio ao mundo para caçar, não importa a presa. Beero foi a principal ameaça da Ilha Jeju, onde ele casualmente matou diversos caçadores Rank S e os devorou, sendo detido e morto apenas pelo Sun Ji-woo. Beero é um verdadeiro monstro em todos os sentidos, forte o suficiente para não ser dominado facilmente pela Monarca das Pragas Kerecha. Rápido o suficiente para no spin-off da obra que eu mencionei no vídeo anterior, se mostrando capaz de voar de uma ponta a outra do universo em um período de apenas dois anos. E com uma habilidade digna de um predador, a qual sempre que ele devora o cérebro do seu alvo, ele obtém todos os seus conhecimentos e ainda tem a chance de conseguir os seus poderes. Mas não ironicamente, o seu maior poder é a sua cura, conseguida diretamente do caçador de Rank S da Coreia, Min-Biu-Gyu. Sua cura é tão forte que Beero pode curar absolutamente qualquer ferimento, desde que não seja causado por um monarca, uma verdadeira aberração da natureza e até mesmo do antinatural. Esse é o Grande Rei Formiga Beero. E com a medalha de ouro da nossa lista, temos em primeiro lugar, Belion. A primeira grande sombra de todas, a sombra do arcanjo que sempre teve o posto de braço direito do primeiro monarca das sombras, esse é o Grande Marechal Belion. A sombra que está abaixo apenas do próprio monarca. Belion não foi uma sombra conquistada pelo Sun-Jiu, muito pelo contrário, ele foi uma sombra que escolheu, enquanto ainda vivo e servia a Ashbourne, sendo passada para o protagonista como um presente do primeiro monarca. Belion possui consigo uma estranha espada que pode se dividir em diversos segmentos, se tornando assim uma espécie de chicote. Tudo que eu falei anteriormente sobre os atributos de Beero se aplica também a Belion, porém em um nível muito maior, já que Belion o venceu facilmente. Belion é tão forte que mesmo no seu nascimento, ele já era uma espécie de semideus, tendo o seu nome falado mesmo entre os grandes e poderosos monarcas. E assim terminamos a nossa lista das sombras mais poderosas do Sun-Jiu, e eu quero saber a favorita de vocês aí nos comentários. Agora, se você quiser saber mais sobre a verdadeira identidade da estátua de Deus, onde eu conto tudo sobre a sua história e seus poderes como o grande arquiteto do sistema, esse vídeo vai aparecer agora na tela desse lado aqui para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! E aí E aí E aí